As delações premiadas da Odebrecht mostram que a empresa não apenas fazia pagamento de Caixa 2, mas também agia durante a tramitação de medidas de interesse da empreiteira no Congresso. Para conseguir aprovar uma medida provisória em 2013, a empreiteira diz ter pago 7 milhões de reais a parlamentares. Entre os beneficiários estariam os atuais presidentes do Senado, Eunício Oliveira, e da Câmara, Rodrigo Maia, além dos senadores do PMDB, Renan Calheiros e Romero Juca, e o deputado Lúcio Vieira Lima, também do PMDB. O ex-executivo Cláudio Melo Filho, em delação, diz que não tratou diretamente com o presidente do Senado, mas sim com um suposto intermediário. A gente recebe uma pessoa e essa pessoa vem falar também desse repasso que estava sendo feito, de 2 milhões e pouco. E a gente veio saber que essa pessoa era, na época, era não, é um preposto do senador Eunício Oliveira. Eu não tratei nada com o senador Eunício Oliveira, como também não tratei nada com o senador Renan Calheiros, mas há esse direcionamento. O atual presidente do Senado teria recebido mais de 2 milhões de reais, segundo planilhas do Odebrecht, apresentadas pelos delatores. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também consta nas planilhas para aprovação desta MP e teria recebido 100 mil reais. A medida provisória aprovada reduz a cobrança de impostos no setor químico, beneficiando economicamente a empresa Braskem do Grupo Odebrecht. Em nota, Eunício Oliveira diz que usará o amplo direito de defesa e que a justiça brasileira tem maturidade para separar verdades de mentiras ou versões alternativas. Os demais citados na reportagem também negaram o recebimento de vantagens indevidas. O presidente da Câmara ainda será investigado em um outro inquérito. Em relação premiada, o ex-executivo Benedito Júnior disse que pagou a pedido de Rodrigo Maia 950 mil reais para as campanhas do Democratas em 2008 e 2010. O ex-funcionário do Odebrecht disse que a intenção da empresa era manter uma relação próxima de Maia e do pai dele, César Maia. As duas pessoas tinham um poder e influência do sistema político do Rio de Janeiro muito grande. Era objetivamente ter uma relação próxima e confiança com o doutor Rodrigo e com o doutor César. Então, basicamente, era isso. O delator afirma que os recursos não foram declarados à justiça, o que configuraria a Caixa 2. Rodrigo Maia afirmou que são falsas as citações dos delatores e que confia que os inquéritos serão arquivados. O presidente da Câmara também disse confiar na justiça e na Polícia Federal. De Brasília, Lucas Pordeus Leão.